Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui reunido com a família Lima, né? Daqui a pouco vai ser de Natal, estou todo reunido aqui. E hoje para começar, nós vamos começar com um amigo, beneficiante, que é a família Lima. E aí uma brincadeira, espécie de brincadeira que eu estou fazendo aqui, pessoal. Aí vocês vão gravar aí, vocês vão acompanhar aí, né? Cada um está com uma carteira na mão. É somente uma brincadeira para distrair, para até chegar a hora da ceia. Aqui é tudo família, pessoal, né? É tudo minha família aqui. Se eu for falar um por um aqui, vai demorar bastante, vai ficar longo o vídeo, né? Então, só para registrar aqui, todo mundo aqui é família. A gente vai começar, Dino? A gente vai começar? É o sorteio agora. É o sorteio, é? Roger, explica aí, Roger, como é que funciona? Esse aqui é o sorteio, que nós vamos fazer no final, terminou o bingo, nós vamos fazer o sorteio, que vai estar ali, um presente ali, ó. Hum, entendi. Vai ter o bingo, e esse aqui vai ser o sorteio. Assim daqui a pouco tem amiga secreta, né? Isso, tem amiga secreta. Tem amiga secreta, pessoal. É o sorteio, ó. Aqui tem outro sorteio. Se nós sortinhas lá, tiver com o número, vai ver o presente. Aqui tem que pegar um desse aqui, Roger? Tem quantas pessoas? Tem que pegar um desse aqui, Roger. Pega, Lucas. Deixa eu pegar o meu, Roger, também. Olha aí, aqui também, olha o que o senhor tem aí, pessoal. Pegou, Gilberto? Já pegou, Gilberto? Isso aí. Isso aí. Gal, pegou, Gal? Também, Gal. Pronto, pegou, Jami, pegou. Jamil, Leita já pegou. Só começar agora. Ficou legal, Leita. Ficou legal, viu? Mamãe Noel, mamãe Noel. Mamãe Noel. Mamãe Noel. Tá toda flor linda. Mamãe Noel. Olha quem pegou. Todo mundo já pegou? Um sorteio. Já pegou? Vocês aí? Já pegou? Ela tá no inscrito. Sobrou um. Vai ficar na casa mesmo. Vamos ver alguém com ela. Vamos ver a gente onde? Vai ver? Vou só pegar. É o xívio. É o xívio. Não sorteio. É o xívio. Não me deram de 50. Calma aí. É R$5,00. é só deixa eu ver qual papel grande é isso aí é mete 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 aí tu falou que o pequeno era com o pingo é 50 papel é 50 papel não é o pingo não viu no marcadão deu Oi, Dina, Dina, tu quer o quê? ganhou o que? 10 reais 10 reais foi? Ei, Regina, explica aí pra gente aí tu mesmo sorteou, tu mesmo ganhou Não foi me peguei não Foi boiado Cadê o trago? Não foi me peguei não, foi ela Não foi me peguei não Não foi me peguei não Não foi me peguei não Deixa aí que o trago não tiver marcado mesmo É Eu não atrapalho Olha gente, mas tem mais Mas tem aqui 2 ainda Ela ia pegar, não vou dizer que pega Não apaguei a pele, ela pegou É mágica É brincadeira, é Ainda bem É, Regina, não valeu então foi? É, calma, é 6 e 6 Não valeu não foi? Valeu sim Valeu? 6 e 6, olha só 6 e 6 vai 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 3 vai 1 tonte agora 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 Não pode não Não pode não. Aqui é boa. Aqui não, pra pagar ninguém mal. Filho de rédea. Filho de rédea. Eu não quero ganhar um caralho. Eu quero. Ó, pra mim, você acha? Ó, você vai ganhar o paletão de uma casa não rir, só pra gente. Eu venho do meu. Ó, gente, vou mostrar tudo. De novo, ó. De novo, Dira. De novo. Vai ser atacado? Não. Esse é o novo agora. Não sei. Que valor mesmo? Eu peguei o mesmo que eu peguei antes. Esse é o meu. Tô botando um aí. Vem só pra pegar ele. Deu. Deu. Pronto. Tá aqui, ó. Já pegou? Pronto, Juana, já. Pegou? É meu. É meu. Pegou, Júlio? Ó, ele vai tirar. Vou tirar. Não, você pegou? Não, eu não tenho número não, viu? O outro tá sem número aí, ó. Tá sem número. Tá sem número. Peraí. Peraí, peraí. Calma. Vamos lá. É meu. 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 Quem ganhou, João? Quem ganhou? Quem ganhou? É o João. Tá feliz, João? Tá feliz, João? Tá feliz, João? Tá feliz, João? Só 28, vai, Gilberto. 28, ó. Quem foi, Caiô? Ah, tá que feio. Ah, sim. O próximo sorteio é uma caixinha de chocolate. Quem fez? Ah, o que fez foi? É meu. Pronto. Não, não bateu, não. Não, não. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos lá fora. 23, 23. 23. 23. 23. 23, João. 23, 23. 23. 7. Quem foi 7? Quem é 7? Eu, no meu. Tudo. É 7, Dudu? 7. Dudu. Ó, pessoal. Aí, Dudu. Presente, Dudu. Presente. O sotaque. Prêmio. Isso aí, Dudu. Tem mais, né, Regina? Tem mais. Então, entrega isso aqui, hein? Não. Ah, sim. 23. Ah, não. Qual? Quatro, vinte e seis. Quatro, vinte e seis. Um. Eita, é. Pessoal. Ó. Ó, primeiro sorteio. Regina ganhou. Segundo sorteio. O noivo de Regina ganhou. Terceiro sorteio. O pai de Regina ganhou. É, o que, agora, é? É, o que, agora, é? Ó. Ó, o vinho. Mostra aí, Regi. Mostra, Regi. É, o chocolate. Isso, Regi. Ó, o vinho. Não, o vinho, não tem o piso. É, Regi. Tá com sorte vocês, viu? Tá com sorte o negócio aí. Tá bonito, hein? Tá com sorte. Tá com sorte. Feche o olho. Fazer que me mate. Legal. Prena branca na marca também. Bora ver. É um fio. É um fio. É um fio. É um fio. Ó, só não vale Gisele, viu? Só não vale Gisele. Ó, de novo. Tu ganhou ou foi, Jair? Ganhou. Olha, ó. Quatro sorteio. Quem ganhou foi... Jerry. Regina. Regina. Conta essa história. Regina. Regina. Conta essa história direito pra gente aí. Dez reais. Dez reais. Dez reais. Dez reais. Imagina. Ah, sim. Isso aqui não vale mais, não. Vale. Vale. É demais. Não vale mais, não. Tá ganhando. Não vale nada. Rode ganhou, Rode ganhou, bota aí Rode, bota Rode Rode, Rode 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 R$25,00 o Pix Posso alterar? R$25,00 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 Z$6,00 R$25,00 R$65,00 R$6,00 R$6,00 Manda pra mim, manda pra mim que eu mando pra ele Quem ganhou, vai saindo fora Quem ganhou, não participa de novo É, quem ganhou, não participa de novo Vai, Dina 15 Ai, ai, ai Cadê o 15? 15 15, 15, 15 20 20 50 50 50 50 R$50 agora, primeiro lugar Primeiro lugar 50, segundo, quarenta e terceiro, quinta Pronto Pode jogar fora 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 Agora é o segundo Pera aí, João Oi 272 Pera aí Pagamento é ao vivo, viu? Vou fazer Vou fazer Agora é o vivo, pessoal O vivo agora Primeiro prêmio Primeiro prêmio 50 reais Primeiro prêmio 50 reais Você está com três cartelas Você vai escolher uma pra marcar A primeiro prêmio Primeiro prêmio O outro, duas cartelas que você vai guardar E assim Pronto Não Vai ser Assim É uma quina Ou assim É uma quina Ou assim Só no vale No meio No meio No vale Vem cinco assim Ganhou 50 reais Só no vale Onde saiu? Onde saiu? Eu não estou marcando Onde saiu? Onde saiu? Eu não estou marcando Onde saiu? Galo. Galo está marcando Jeremias está marcando, Jeremias? Pronto, Jamile Pronto, Gilberto tá bacana Gostei, foi do lápis, viu, Gilberto Um carvão Um carvão Dineide tá bacana, Dineide Tá bacana 50 pila 50, é? Já saiu, Roger? Já saiu já? Ainda não saiu Pode começar? Pode, vai Ó, vai ter a lenda, viu, vai falar a letra E você segue aí B, E, E B, B, C B, B, C Aí eu vi o, né, Roger? Aqui é o C, no B, C, né? É, B, C É o que tiver o trazinho embaixo é o C B, C É o que tiver o trazinho embaixo B, C, C É só um papel B, C, C Tá bom, Júlio? Tudo bem B, C, isso É só uma É só uma, viu, gente? É só uma, só B, C, B, C Ah, tem o que? B, C Ah, se tomando cháu, né? Não, 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 não Não, 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 não A letra começou bem, viu, a letra Com a letra G Da letra G G, noventa Cinquenta e oito G, cinquenta e oito Olha Olha Bota só um, viu? Cinquenta e oito 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 Tu tá nadando? Tá nadando, já? Tu já tirou dois números já O teu Oi, o Julio tá marcando pra mim A letra O Oitenta ó oitenta não 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 entendi como foi a parte de setenta e cinco não não valeu a letra G cinquenta e seis G cinquenta e seis agora é a falta cinquenta e seis agora cinquenta e seis cinquenta e seis G 72 G 72 G É O Não é O G 72 Vem direito G 72 É O É O É O É O É O É O É O É O Peraí É 72 É E É O É O É O É O É O É O É O É O É O É O É O É O É O É O É O A Internet 71 7 7 Sétimo! Falta 1 para o 1. Eu tenho que ir de querer. Não, 7, 1. Não importa a letra não. Não quero o meu dinheiro em espécie. 7, 1. 7, 1. 7, 1. Só 2 para o 1. Não falta 2 também. E agora? 11. 11. 11. Tô quase. Tô quase. Eu ganhei. Tô quase. Falta 5 para ganhar. Bati. 51. 51. 51. 51, hein? É. 51, hein? 5, 1. Só um garoto. Só um garoto. E aí, mãe? Outro, pode ir outro. Um só mais, o Bolsonaro. Mais grande, mamãe. Isso que é um grande, mãe. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3, 3, 3. É assim, é? 4. 3 assim, né? 1, 2. É 3. 9. 10, 11. 10. 10. 12. 54. 14. 14. Não tem nada aqui, não, pois. Pra mexer assim, não sabe o que, né? Não, não tem nada aqui, não. Pode outro? Vai. 77. 77. Não, 77 não. 77 não. Não, não tem na cartela, não. 39. Olha, falta 5 agora. Não, não tem nada aqui. Não, não tem nada aqui. Outro. Chama o 5. 59. Vai. Chama o 7. 45. Olha. 4 ou 5. Olha, não tem não. Até. Não tem um. Não pode trocar a cartela. Só tem um. Marquei 5 já. Eu bati. Bacana. A peça não aqui, não. 7. Ô, é o cartão do jogo. O cartão do jogo. Ô, gostão. 7. 7. 7. 7. O ganhador ganha 50 reais. 7. 7. Não tem não. Tá bom. Chama o 70 aí. Chama o 15. Agora todo mundo vai gastar. Chama o 7. Vermelho. 3. Vermelho? 3. Ah, não gostei não. Não gostei não. Não gostei não. Não gostei não. 1. 3. Aí. 19. 19. 39 59 50 50 32 32 32 30 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 Dezoito! Faça dezoito! Setei não! Setei não! Um! Dezoito! Chama dezoito aí! Chama dezoito! Chama dezoito! Chama dezoito! Muita manhã! Calma dezoito! Vai! Chama dezoito! Meu cara só me?" Falta um comorista! É isso! Sessenta! 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 Putz! Já tem uns quatro minutos que a minha imãata! Estou fazendo o quê? Tá bingando, ó, a gente, a gente quase chegando, viu? Muita gente quase chegando. O que foi, Dina? Ganhou? Olha! Ô, Regina, quantos prêmios você ganhou hoje? Olha, eu vou abrir uma CPI com três minutos. Regina, ô, Regina, quantos prêmios você ganhou hoje? Duas vezes. Pode acompanhar o outro. Regina, tu pode jogar. Joga na Mega Sena, joga na Mega da Virada, Regina, tu vai ganhar, viu? Ó, a primeira foi rasgada. Pode rasgar. Pode rasgar. Eu vou ficar com 40 e vou ficar com 50 de novo. Não, Dina. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não é sua, não conteste a sua sorte. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Não saiu não, a casa está não. Pera aí, pera aí. É só um, ó. Ah, a outra pode rasgar. A primeira cartela pode rasgar. Não, já... Vinte e três já foi de novo. Cinquenta e um. Cinquenta e um. Cinquenta e um. Cinquenta e um. Nossa, cinquenta e um. Tá vendo? Oitenta e cinco. Não vai, não vai. Não, vale não. Oitenta e cinco. Não. Meia cinco. Meia cinco. Ouymente. Exatamente. Incair. Incairá. Canta e um. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Olha! Falta cinco agora! Quatro e quatro de quatro? Quirote e cinco? Quarenta e seis. 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 Quarenta e seis? Quarenta e seis. H térmica meia meia meia... Eu sim, graças ao meu. Como é que tá aí, Jeremias? Arquete dois até agora. A posta, né? 32! 32! 32! Ah, mas é do meio, para o baixo, né? Não, pode passar. 32! 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 Olha, o dinheiro ta chegando! Não, mas tem a 46! 36! Oiii! Olha como! Passou aqui não! Chama a galera! Chão da cat! Chão da cat aí! 76! 76! Não, tem não! Ae, que eu não sei se é não! Não, 7b não tem não, 7b não tem não! 34 34 34 Aqui, mãe Aqui 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 9 10 10 50 Meu Deus Meu Deus Meu Deus 30 31 21 21 Passou longe 25 4 25 29 29 assim É 29 ou 25? 29 29, mãe É 29 Para o dinheiro que só vale a cartela cheia JV 26 26 26 26 26 26 26 27 20 27 20 Não vou ter que ter daquela toda aqui Não, deixa eu continuar assim 37 Tem também É? Não tem dinheiro não João, tô 30 reais Não, tô 25 reais Mas do meio não vai não meia nove meia nove deixa esse negócio aí Lucas morreu, né? de quatro falta dois falta um falta três falta três falta um falta um 30 17 75 35 39 40 41 42 44 44 44 45 44 44 44 44 99 99 99 A gente tá achando o bicho pra cima agora, né? 33 Peraí, peraí Peraí Peraí, né, Ju? 3 só vai dentro da outra 3, 3 Pronto Peraí, peraí, peraí Calma, calma, calma Terminou? Continua Já foi 33, né? 33, pois Gente, tá faltando poucas pessoas 54 54, 54 é o que? 54 7 7 7 7 Foi 7, foi? E, imagina, foi 7 7 7 Peraí, 7 7 Peraí Vai, continua Vai, continua Vai, continua Não, tem que ir no prêmio A gente tá cara, acaba o prêmio Foda-se Pode É achada? Mas é 7, é um. É assim que ele não quer. Ela não tem nada. Eu não sei. E o Tito não sabe nada, que ele não sabe nada. Não. Agora mano. Você chamou para o outro? 5 e 7. Agora é 7 e 7. 5 e 7. O meu nome é 7. Você chamou para o outro? E aí, Lucas, mostra ali, Lucas. E aí, Lucas, mostra ali, Lucas. Lucas, olha, Lucas, marca pra mim agora. Agora, o próximo prêmio é 30 reais. E aí, Lucas, mostra ali, Lucas. E aí, Lucas, mostra ali, Lucas. Tá vendo, pai? Bora, bora, bora. Bora, bora. Cinco. 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 Quatro. 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 Quatro dois, é, Miri? Quarenta e um. Quatro um. Então falta só um, então. Três. Três. Vinte e nove. Vinte e nove. Cinquenta e nove. Nove. Tenho. Olha, tá bacana, hein? É, Marcos. Deixa eu ver teu lápis aí, Lucas. Tô bacana o lápis de nuca aí, qual que é, qual que é, ó. Um espeto. Oitenta e quatro não vai ganhar, cara. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Pessoal, vou mostrar a mesa aqui. Mostrar a mesa aqui. Mostrar a mesa, né? Cinco dois. Cinco dois. Olha, ele melhorou, né? Olha, não, cinquenta e um, bicho. Tomou, bate com dez, fiz com dez. Aí vai bater, não? Dez. Tenho. Tenho. Tomou, dez mesmo. Três pra bater. Catorze. Não, catorze aí. Chama um, moza aí. Não, catorze. Meia é quatro. Vindo, mano. Meia é quatro. Vindo, mano. Vindo, meia é quatro. Meia é quatro. Vindo, parou lá pra gente. Meia é quatro. E agora vem qual aí? Trinta e quatro. Oxe. Trinta e cinco. Tenho. Trinta e cinco. Já tá começando. Vinte e nove. Pra isso? Vou pra mim viver de pingo, eu tava roubado. Trinta e um. Trinta e um. Trinta e um. E aí, esbona, dá certo. Nada, nada? O meu foi trinta e um. Você vai cair. Trinta e um. Quanto, Dina? Trinta e um. 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 E aí, mãe? Como é que tá aí? Mãe, falta dois aqui. Mãe, falta dois? É, mãe, falta dois. Fica de pai aí. O pai tá devagar aí. Fica de pai. E, Fica de pai, como é que tá aí? Deixa eu ver aí. Fica de pai. Deixa eu ver aí. Hã? É. Trinta e um. Trinta e um. Trinta e sete. Mãe, porra não. Trinta e sete. Trinta e sete. Trinta e sete. Trinta e sete. Quanto, brada? Cinco, rodo. Cinco, rodo. Cinco, rodo. E aí, Dudu? Mas tá indo bem aí? Está nada, né? Tá nada. Dezesseis. Já saiu o ganhador? Foi? Saiu o ganhador? Quem ganhou? O ganhador foi? De novo? É, Dina. O Bigo encerrou, então. Pronto. Os ganhadores do Bigo, Dina, quem foi? Eu. Tu? Lucas. Brenda, Brenda. Ganha, hein? O ganhador, o ganhador. Lucas, que eu também. Foi, Lucas? Foi. Pronto.